Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 30 do nosso e-book sobre análise combinatória da Banca Quadríguez. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocinológico para concursos e de te ajudar com a questão. Questão 30. Acerca dos anagramas da palavra nirvana, julgue o item. O número de anagramas que começam ou terminam pela letra A é igual a 720. Certo ou errado? Bom, nós vamos trabalhar aqui com anagramas, então nós vamos usar permutações. Nós queremos os anagramas que começam ou terminam pela letra A. Então, olhando aqui para a nossa palavra nirvana, que é uma palavra que tem 7 letras, primeiro eu vou contar aqui as letras para poder anotar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa palavra eu tenho a letra A duas vezes. E eu quero o seguinte, eu quero uma situação da primeira letra seja a letra A e eu possa ter aqui a permutação dos outros 6 elementos. Ou a situação onde eu fixo, no caso, a última letra. A última letra aqui, a sétima, é que vai ser a letra A. Nós queremos essas duas situações. Só que quando eu calculo essas permutações, existe uma permutação que é bem interessante. Que é quando acontece a situação da primeira letra e a última serem a letra A. E as outras 5 ficam aqui na parte central. Essa situação onde eu tenho a primeira e a sétima letra aqui, sendo a letra A, eu não quero. Eu quero apenas as que começam ou terminam pela letra A. Então, essa situação deve ser descontada. Eu vou calcular aqui essa quantidade de permutações. Vou somar com essa outra, que vai ser basicamente a mesma quantidade. O valor, a gente vai ver que vai dar o mesmo. E eu vou ter que subtrair desse pacote aqui as permutações, onde a primeira e a última letra são letra A. E essa situação eu não quero. A permutação de 6 letras, no caso, vai ficar o N, o I, o R, o V, o A e o N. Aqui eu vou ter essas letras para permutar. São 6 letras com a repetição de 2. O N aparece aqui duas vezes. Então, 6 fatorial sobre 2 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, por 2 fatorial. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360. Então, temos 360 possibilidades aqui, mais 360 possibilidades aqui, porque vai ser a mesma coisa. Eu vou ter N, R, I, V, A, N para permutar. Nas situações onde o A cai, por exemplo, fixei o primeiro aqui, esse A caiu na última posição. Eu não quero, porque aí eu tenho os dois começando e terminando. Eu quero que comece ou termine. Então, nessas situações, eu vou ter que descontar. Nesse caso, vai ficar N, I, R, V, N para permutar. São 5 letras. Permutação de 5 letras com a repetição de 2. 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial. Simplifico. 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, 60. Então, eu tenho essas duas situações, 360 mais 360, que totalizam 720. Só que eu tenho que subtrair delas 60, que são as situações onde o A começa e termina, que eu não quero. Então, 0 aqui, empresta 1. 12 menos 6, 6. 660, e não 720. Portanto, nosso item é um item que está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Não deixe de baixar o e-book. O e-book contém 100 questões da Banca Quadrics sobre análise combinatória. Irei resolver todas as questões aqui no canal. O link está aí na descrição. Te vejo na resolução da questão 31.